Senhor! To quase careca mas é lindo! Calma! Calma! Você vai conseguir! Ficando cedo! Ai! Tá furando minhas costas. Ai que anseio! Ai! Furei aqui em cima! Oi pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vim testar uns truques aqui do Instagram. Estou com a cara limpa, porque é um dos negócios que é de bacalho, tá bom? Então vamos lá conferir o que eu vou trazer aqui pra vocês Eu vou testar esse truque que tá aí na tela, gente Olha o que a mocinha tá fazendo, olha Faz os risquinhos bem fininhos No começo com marrom Aí faz um degradê com preto Aí esfuma Aí pega o preto, coisei ali com tudo Hummm Lascou pra mim porque eu não sou, né? Meu Deus Vai fazer ali, pulo Pronto, isso Vamos ver se eu consigo fazer esse risquinho ali com o lápis e esfumar Vamos ver se funciona essa parte ali, tá, gente? Vamos, vamos, vamos Isso, apontou, 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 apontou Tira, tira Aí, lápis com a ponta fininha Ela faz três com esse aqui e o resto com o outro Hummm Vamos lá se a gente consegue O lápis dela é muito bom O meu é muito ruim Aê Vixe Maria, vai sair tudo errado, pera É um pouquinho acima do côncavo Não Não muito acima Vai um pouquinho pra baixo Ah, tasqueira, vamos lá Será que eu tô começando errado, minha gente? Eita, tô pintando tudo aqui Não consegue Se minha pálpebra fosse dura, daria certo Eita, pintei até lá Na cara da velha Vocês estão vendo alguma coisa ali, ó? Vamos descer um pouco isso aí Eu já tô esfumando Eu já tô querendo uma sombra aqui no meu olho Aê, parece que eu consegui fazer o risquinho ali, ó Aí o preto, gente, tem que fazer quantos pitoquinhos tem que colocar, né? É três também Será que é isso mesmo, menina? Esse ou esse? Essa é a questão Vamos com esse aqui que é melhorzinho, né? Com esse de Instagram, dá pausa Aí eles vão correndo E você tem que correr atrás, que nem uma louca Olha os passos que ela tem daqui até ali Ela tem muito, muito espaço pra trabalhar Pra mim, isso não funciona, gente Pra quem gosta de maquiagem, sim Gente, esse tutorial aqui do batom de duas cores Ela pega dois pincéis ao mesmo tempo e vai Tchum, 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 tchum Ela faz ali, ali, ali E depois pega um pincel e vai esfumar Uhum Entendi o esquema, menina E vamos lá Não vou usar as mesmas cores que o dela Porque eu não tenho, tá, gente? É cores assim que... Vou pegar uma cor que eu gosto muito E uma mais forte Gente, todos esses batons que eu tô usando É da Cora, viu, gente? Que eu recebi da Cora Peraí que tem um intruso aqui no meio Todos esses batons aqui, gente Eu recebi da Cora São lindos Tá faltando o meu rosa Que eu sempre tô usando Esses batons aqui Tá tudo bem Vamos lá Não é passar na boca assim Os dois ao mesmo tempo Ai, meu Deus Eu tô medo de errar tão grande Ok, vamos de novo Agora ele inverte, né? Não fica... Ai, tá dando cosquinha no lábio Uhum Vamos lá Embaixo agora Que louco, cara Esse aqui é muito louco Pera Será que dá certo, gente? Será? Peguei o pincel de esfumar aqui, gente Ó, que bonito E aí a gente vai fazer o quê? Como é que ela faz aqui? Vamos ver, né? Ela criou uma terceira cor, né? Essas bocas de sapo minha aqui Esse pincel meu parece que tá molhado Vou pegar um mais sequinho aqui Olha que conselho da boca Não dá bom no cabelo, hein? Assim, caso eu pincar de novo Esse pincel do danado Aplicar com esse pincel não é fácil, tá, gente? Mais fácil que é com esses aqui, ó Que são próprios pra boca Vamos tentar arrumar com ele Pera Ó, gente, ficou assim Deu uma nova cor Deu Não parece com nenhum dos dois, quase, ó Ficou bonita a cor Mas o jeito de aplicar É... Não é tão fácil assim, sabe, gente? Ele é meio complicadinho Então ficou assim o batom, tá, gente? Tá aprovado por causa da cor Mas eu não gostei do método de aplicar Vamos pro próximo, moçada Bom, gente, o próximo truque É muito divertido Eu não sei se vai dar certo, não Esse troço aqui é bem diferente Ó, a menina tá colocando palitinhos No cabelo dela Pra enrolar Aí ela faz o seguinte Meu Deus do céu Ela enrola todo o cabelo E depois solta E fica uma molinha Ai, que bonitinho Não consigo imaginar com um cabelo desse Nossa, imagina o trabalho que eu vou ter Cinco horas Gente do céu Adorei Vamos lá Vou tirar meu óculos Pra facilitar E vamos dividir o cabeleiro aqui no meio Quando a pessoa tem pouco cabelo Ela não precisa dividir muito Ó, tem bem pouquinho Mole o cabelo E vem enrolar Mole um pouquinho E a gente amarra a ponta Como é que ela prendeu lá em cima? Eu tô achando que meu cabelo vai soltar ali Ai, isso é fuleirado, gente? Vamos pegar um da frente Com bem pouquinho Mole Vou molhar mais ele agora Agora só ele Mas que tá mais firme Senhor Cristo Não chega no fim Calma que a gente vai pegando habilidade, né? Eu acredito nisso Senhor Olha o tanto de cabelo Aê, passei numa rápida Socorro Agora eu entendi porque ela prende várias partes do cabelo A gente sempre aprende da pior forma, né? Ai, meu Deus Eu sei o caramba Ai, pera que deu certo Olha meu cabelo Pera que eu quero me ver com esse cabelo Gente, não vou dar spoiler pra vocês não Pera Não, eu vou dar spoiler Olha só esse cabelo, gente Ai, como que o meu sonho é ter cabelo crespo assim Ai, que lindo Tô quase careca, mas é lindo Ó, gente Faz assim quando não tem amarrado É, pireia Ai, meu Deus do céu O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu nem sei Meu Deus, gente Já passou quase 20 minutos E eu ainda só fiz dois E tem que botar bem apertado Ela coloca bem apertado Pra enrolar isso aqui é fácil Difícil é separar os cabelos Meus trocinhos estão tudo caindo aqui Não tem nenhum de pé Vamos ver se vai dar certo, né? Um, dois Ah, não, 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 não Vamos que a gente chega lá, né, menina? Se isso aqui no meu olho já era, menina Furo zóio de uma vez Isso aqui tá dando calo no dedo Calo no dedo Gente, eu mostro pra vocês Meu Deus do céu Molha bem os cabelos Se eu começar lá de baixo Não dá certo Gente, eu vou fazer esse lado aqui E eu já volto Meu Deus do céu, gente Que trabalheira Meia hora pra fazer um lado Deus do céu Mas vamos tentar Não tá igual o dela Não está A gente sabe disso Acho que eu tenho que fazer isso mais ou menos cinco vezes Só que eu não vou fazer isso mais cinco vezes Então vai ser a primeira e única Gente, isso aqui dá uma canseira Vamos ver se o resultado vale a pena a canseira, né? Vou a gente amar aqui Os traquinhos Tem uns que soltaram várias vezes Porque não ficou bem amarrado Opa Ai, deu ruim Ok Falta aqui Esses aqui, ó Oxe Tá muito Tô de zoa Gente, tem tanto cabelo em cima da mesa Que eu acho que eu vou ficar careca Aaaaaaah Olha o que que tá acontecendo, gente Tá soltando os trocos aqui Os trocos Tá determinado o negócio Troco Mano Mano Calma Mano Que você vai conseguir Mano Que canseira Aaaaaaah Aí Consegui? Apoio o braço Ai Tá furando minhas costas Cara No Instagram parece tudo flores, né? Ó Esses aqui tão mais levantadinho do que esses, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Cinquenta e cinco vezes Ai, cansei Ai, furexila Ai Gente, isso aqui não é de Deus, não Eu ia testar mais um truque Mas esse aqui tá me deixando tão Estou ligando a minha imagem Todos os truques aqui são mais ou menos hoje, hein Um abonzão, assim Ai, mas que isso muda Vixe, Maria Tá acabando Nem acredito Aí, agora que eu desculpe um jeito melhor de enrolar Eu tô terminando Ele é o jacaré Ele é o jacaré Ok Consegui Mais ou menos Uh Bom, gente, é o seguinte Passou algumas horas aqui e vamos tirar esses bagulheiras do cabelo Vamos lá Olha Ai, meu Deus, cadê o palhito? Eu vou soltar tudo Depois a gente faz o que a mocinha fez, né? Ah Hum Esse ficou bonito, hein? Eu ia falar até que sai fácil Esse aqui saiu difícil Ó, gente, tá soltando tudo Falta uma aqui, ó Pera aí Ai Imagina que isso aqui não seria uma boa ideia Mas eu gostei do tutorial Eu gostei Apareceu muito bem explicativo Duas horas e depois Deu pra dar uma descansada do braço Esse aqui tem um nó Vixe Nossa, quantos que tem Poderia ir numa festa agora Só tô com o meu diferente Tcharam Olha a transformação Pera aí, a gente bota pra cá Que a menina fez, né? Ui Não ficou igual Mas Vamos pegar essa daqui Pra ver se fica Mais ou menos Sabe aquelas pessoas que fazem chapinha na franja? Então Vou colocar assim Agora vamos um por um Agora vou pentear aqui Pera aí Gente, quem tem cabelo encaracolado Me diz uma coisa O cabelo de vocês é inosa muito Ah Assim, tipo Desse nível assim, sabe? Isso aqui também no cabelo Vamos fazer assim Acho que é mais rápido Que que é isso, menina? Olha Não ficou o mesmo efeito que ela Que ela passou algumas horas depois Pelo que eu entendi Vou dar um zoom aqui E vocês vão ver Olá, bonitas! Caramba Que legal que eu vou assim, cara É Nesse lado aqui, gente Fiz mais Apertadinho, sabe? E esse aqui não foi tanto Foi mais ou menos E não ficou tão lá em cima Já esses aqui ficaram mais altos Que vocês podem acompanhar nas filmagens Olha Ai, que sonho de cabelo Como eu queria Pra quem mande de cabelo assim Ondulado Essas coisas assim Deve estar pensando Essa menina Tá horrorosa Mas eu gostei do resultado Não faria de novo Porque isso dá uma canseira, gente Dá uma canseira Ai, vou amar o cabelo assim Vai parecer que eu tenho cabelo castiado Tô me sentindo na quinta série Que tinha umas meninas aqui Assim, pra escola Acho tão bonitinho Acho ela tão meiga E o cabelo sempre assim, ó Ai, querida Cadê o volume aqui, ó Que tem que subir também Não tá subindo Mas esse aqui tá lindo, né? Ai, olha esse aqui Ai, eu deixava tão bonitinho Ele fez assim, ó Os cachinhos Ai, que bonitinho Gostei, gente Gostei E não é isso, pessoal Obrigada por vocês terem assistido Clica no gostei E compartilha Este vídeo super maravilhoso Aqui pra vocês, tá? E olha esses cabelos Aqui tá tudo provado Mais ou menos, tá? A pessoa aqui Tá indecisa Ih, meu Deus do céu, cara Deixa eu soltar isso aqui